Paraná TV está de volta, deixa eu atualizar a hora para você, 12 horas, meio-dia e 11. Agora a gente vai falar dos cachorros soltos nas ruas, um problema de saúde pública, também os animais não podem ser abandonados, é um crime. E recentemente, quem tem sofrido muito com os cachorros soltos nas ruas, são carteiros e leituristas, recentemente um carteiro de Paranavaía que foi atacado. Nossa equipe foi nas ruas e flagrou vários, durante a reportagem, flagrou vários momentos de perigo com quem trabalha no dia a dia e de porta em porta. Muitos carteiros começam o dia de trabalho assim, fugindo da cachorrada. O cuidado também é na hora de colocar as correspondências nas caixas dos correios. Isso porque quem está ali, do outro lado do portão, muitas vezes assusta. Tem ocorrido com bastante frequência e geralmente são nas mãos e braços. Ocorre também outro tipo de acidente, tipo cachorro solto, acaba com uma mordedura talvez nas pernas. E o que a gente orienta muito as pessoas é que mantém os animais presos. Outra situação que tem que ser evitada é colocar a caixinha em local que o cão alcance. Nem sempre os ataques acontecem dentro dos quintais. O último registrado pelos correios de Paranavaí foi no dia 12 de dezembro. O carteiro já estava indo embora quando dois pitibus conseguiram forçar a saída do portão da casa. Um deles avançou no braço da vítima. O carteiro ficou uma semana afastado do trabalho. Um acidente como esse poderia ser evitado. O morador às vezes culpa o animal. A culpa não é do animal. A culpa sempre vai ser do dono. Porque se ele tem o animal, ele sabe do risco que está causando a outras pessoas, ele tem que arrumar uma forma de evitar isso aí cuidando do animal. Porque acaba oferecendo risco para quem está trabalhando. Para quem está trabalhando e também, nesse caso de animais que saem para a rua, algum morador, alguma pessoa que está transitando ali, crianças. Os carteiros não são os únicos a sofrerem com os ataques dos cachorros na hora de trabalhar. Os leituristas da Coppel e da Sanepar também passam por poucas e boas na hora de entregarem as contas de energia e de água. Já fui até mordido algumas vezes já devido a isso. De repente a gente chega na casa, acha que vai dar para fazer a leitura, a gente entra. O cliente não está, de repente, aí o cachorro surpreende a gente. Na fatura da Sanepar tem uma informação bem importante para quem tem cachorro bravo no quintal de casa. É a previsão de quando será feita a leitura da conta de água do próximo mês. É muito importante o cliente estar sabendo dessa data. Porque é nessa data que ele pode estar prendendo o cachorro, um ou dois dias antes. está prevenindo para poder evitar não só ataques ao pessoal que faz a leitura da água, como o pessoal do Correio, de repente, o pessoal da Coppel, né? Que também faz esse tipo de trabalho, que é de porta em porta, casa a casa. Dá para ajudar, né, gente? Nós vimos aí o sufoco que os leituristas e os carteiros passam para trabalhar. Muitos desses ataques poderiam, sim, ser evitados se o dono cuidasse corretamente, como diz a coordenadora do Departamento de Zoonoses aqui de Paranavaí. Na verdade, a culpa é do proprietário, né? Porque ele não deu ao animal a condição adequada. Então, a posse responsável inclui, é, o animal não pode estar na rua sem o tutor. Se o animal for um animal que apresenta um comportamento mais bravo, a pessoa tem que ver a forma correta de contê-lo. Às vezes, a grade só não é o suficiente. Então, qual que é o correto? Ter um canil, colocar ele num arame comprido para que ele possa ir e vir, para que isso evite problemas com quem passe na grade, deixe o animal nervoso. Então, é isso que tem que ser feito. O próprio proprietário tem que ver o seu animal, o que ele precisa, o que ele necessita. Só o muro é o suficiente? Mas tudo isso dentro da posse responsável. Não esquecendo de respeitar os direitos dos animais. E ainda falando sobre esse assunto, o dono pode ser penalizado, sim, se mantiver o animal solto ali na rua, né? Se houver ataque, a vítima pode registrar um boletim de ocorrência. É feito um termo circunstanciado de infração penal e marcado uma audiência no Juizado Especial Criminal. Dependendo do caso, o dono pode ser condenado até dois anos de prisão. E aí Obrigado.